O Paraíba já registrou nove mortes por dengue apenas nos primeiros meses, seis meses, agora de 2024. 11.044 casos já foram confirmados, foram registrados aqui no estado só esse ano, meu povo. Esses dados foram divulgados em um boletim da Secretaria de Estado da Saúde. Todos esses números, inclusive, ultrapassam os números de dengue de 2023, do ano passado. A cidade com mais mortes pela doença em 2024 é Campina Grande, com dois casos. Os outros óbitos foram registrados em João Pessoa, Camalaú, Conde Cabedelo, São João do Rio do Peixe, Massaranduba e também Catolé do Rocha. Então, gente, todo cuidado é pouco. Vamos cuidar do nosso quintal, cuidar do quintal do vizinho, ficar de olho para acabar com a proliferação desse mosquitinho do capeta. Ainda é pequenininho, mas faz um estrago que eu vou te falar, viu?